Sente o grave do mega batidão ofício Pose é o Pose é o malvadão Piquezinho da tropa do Pose Pose é o Pose é o malvadão Puxa, puxa a tropa, pese Ela, ela é baixinha Do jeito que eu gasto Ela é baixinha Do jeito que eu gasto Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Eu, 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 eu Eu pego ela no colo E soco, e soco, e soco E soco, e soco, e soco E soco, e soco, e soco Eu, eu, eu pego ela no colo E soco, e soco, e soco E soco, e soco, e soco E soco, e soco, e soco Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco É filho das meninas Pose é o Pose é o malvadão Piquezinho da tropa do Pose Pose é o Pose é o malvadão Puxa, puxa a tropa Ela, ela é baixinha Do jeito que eu gasto Ela é baixinha Do jeito que eu gasto Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Eu, 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 eu Eu pego ela no colo E soco, e soco, e soco E soco, e soco, e soco E soco, e soco, e soco Eu, eu pego ela no colo E soco, e soco, e soco E soco, e soco, e soco Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco É pirunas meninas